Música Tomou o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é ser igual Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida Sim, ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Mestre Jesus, Jerusalém Vou descansar as partes do rio Na cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Digno é o Cordeiro de honra e louvor Não viu mais noite nem escuridão Pois o próprio Mestre no Itazia Perto está o dia em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Vou caminhar Na chuva de ouro Pra ir e abraçar O Mestre Jesus Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade de luz Minha cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Jerusalém Jerusalém Cantai, oh santa, oh rei Hosana, nas autoras Hosana, pra sempre Jerusalém Vou caminhar, caminhar de ouro Aí vem abraçar o meu mestre Jesus Mestre Jesus, Jerusalém Vou descansar, descansar Correio, na cidade Cidade de luz Cidade de luz Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Cidade de luz